Não tô demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito e já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Então calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá 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 A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu quem escrevi A história que eu escrevi Já tem dia e hora pra acontecer Eu te prometi Eu tô te preparando Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Para um novo tempo que já vai chegar Calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Você não faz ideia Vai impressionar Vai impressionar Eu estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Você vai chegar Então deixa eu te preparar Eu tô te preparando